O Raí não é mole não, olha só esse vídeo, a pessoa foi, comprou o carro e na hora que ela foi tirar da agência, com os vendedores batendo palma, olha o que aconteceu. Eu sou o professor Renato Porto e eu trabalho com o direito do consumidor, com a responsabilidade civil, de um jeito que qualquer um consegue entender, seguramente você vai se livrar de problemas assistindo aqui os nossos encontros. E aí fica a pergunta, quem é que responde por essa bagaça? Diz pra mim, será, porque me encaminharam mensagem, eu postei esse vídeo no outro dia, e aí o pessoal falou pra mim, pô Renato, será que a autorizada responde? Então a dúvida é, será que a autorizada responde por alguma falha que você visualizou nesse vídeo, ou isso seria uma culpa exclusiva do consumidor? Só pra matar a curiosidade, gente, isso é uma culpa exclusiva da vítima, uma das causas excludentes da responsabilidade civil é quando a própria vítima, o próprio consumidor, ele contribui pro evento danoso, foi uma interícia no momento de sair da agência, e aí isso não produz o dever de indenizar por parte do fornecedor. Se alguém um dia te perguntar assim, como é que você tá sabendo disso? Aí você fala, é que eu sigo o meu professor Renato Porto.